Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões, esse é o Disgaea RPG, o mais novo game gacha de turnos baseado na série de RPGs táticos Disgaea. O game já vem com uma bagagem enorme, o que é muito bacana. Gostei, cara, apesar da mudança de estilo aí na gameplay, eu achei ele bem interessante, realmente ficou bem feito e resolvi mostrar aqui pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre trago aquelas primeiras impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro de como funciona esse game aqui. Primeiramente vai precisar de um Android 5.0 ou superior, vai precisar sim de conexão com a internet e também vai precisar de 1,99 GB, 2 GB, vai, vamos arredondar aí pra tá jogando ele, que esse é o tamanho total do game. Lembrando que esse jogo ainda não lançou de maneira global, foi selecionado a uns 4, 5 países pra tá lançando ele com acesso antecipado e a gente foi selecionado, né? Legal eles terem dado aí uma valorizada pro nosso Brasilzão aqui. Dito isso, vamos falar aqui mais um pouquinho do game em si, mas antes eu também queria contar um pouquinho aí a respeito da história de Disgaea, né? Pra quem não conhece, são RPGs táticos, tá? Então tipo um Final Fantasy Tactics, pra quem jogou com certeza vai lembrar. Só que ele tem aí seu estilo próprio, ele é bem bacana porque ele puxa pro lado do humor os personagens, tanto a história como os personagens. E o mundo em si é algo que você vai se sentir jogando um game como se estivesse sempre aí no Halloween, porque você habita aí o mundo dos demônios, então rola bastante demônios, né? Aqui são os personagens que você utiliza e tem muitos personagens numa pegada bem anti-heróis. O primeiro Disgaea foi lançado em 2003 e ele já se tornou aí um enorme sucesso. Tem vários títulos, então desde versões de PCs a de consoles, mais versão mobile, essa daqui é a primeira. Foi feita exclusivamente aí pro mobile e o game em si já é um enorme sucesso, né? As outras versões se tornou um nome de peso, principalmente por ser considerado aí um dos melhores RPGs táticos já feitos. A maioria dos seus títulos por ter aí tanto um conteúdo muito bacana como ser um dos mais complexos aí games táticos que existem. Não se engane aí com a sua temática, o game realmente possui uma dificuldade muito bacana. Tô falando aqui das outras versões, tá? Agora essa versão aqui, feita pro mobile, ela veio numa pegada um pouquinho diferente. Eu até fiquei um pouco bem atrás quando eu comecei a testar e eu falei, porra, tiraram o tático do Disgaea, fizeram um RPG Gacha de turnos. Será que ficou legal? E confesso pra vocês que eu gostei, eu achei ele bem interessante. Eu não poderia falar a respeito desse jogo sem contar um pouquinho da história do Disgaea original, né? Porque a bagagem veio toda de lá, beleza? Bom, seguinte, vamos lá. Primeiramente, aqui temos um sistema de heróis, né? Básico aí de outros Gachas. A gente já tá acostumado aqui no canal, tem bastante título nessa pegada aí. Então, tem todo aí um sistema de heróis, você tem que fazer o seu grupo, os personagens tem elementos, tem classes, equipamentos, ups e muito coisa aí bacana pra você poder tá mexendo no personagem em si, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu personagem principal. No começo do jogo, você praticamente seleciona um personagem que você vai querer, porque ele te dá aí um rehaul de um personagem já de level alto. E a diferença é absurda, tá? Esse cara aqui, por exemplo, foi o que eu peguei, que seria aí a versão mais rara de personagem aqui. E ele é muito forte, cara. Tipo, enquanto os outros bonequinhos que eu peguei tá batendo, sei lá, 150, ele tá batendo 5K. Então, é algo bem... tem uma diferença bem absurda, tá bom? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Que foi esse Valvatores, tá? E quando você clica no personagem, fala aí quem ele é, né? Um jovem vampiro. E fala de qual desgaia que ele veio que foi do 4, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. E aqui tem todas as informações a respeito do herói, desde equipamento, skills e tudo mais. Outra coisa que eu achei legal é que ele tem um sistema de skills muito bom. Lá na batalha você tem um total de 4 skills, que são essas 4 aqui que vocês estão vendo, ó. Eu não tenho mais, como eu tô no comecinho do game, tá? Dá pra você tá trocando, cara. Pra você ter noção, isso aqui é bem legal, velho. Porque a gente tem muitos RPGs gachas, a maioria são com skills fixas. Desde 2, 3, 4 skills. Mas dificilmente você tem algo nessa pegada aqui que você pode aí tá modificando a skill. É tipo trocando. Suponemos que ele pegue aí, sei lá, 12 skills. Eu posso tá selecionando, é... Dentre essas 12 skills, 4 pra mim tá utilizando. E posso tá trocando isso aí de acordo com a minha necessidade. Então, cara, isso aqui é bem legal. Gostei muito aí dessa pegada aí. Queria que mais RPGs de turnos tivessem isso. Porque é bem interessante, né? Mas de resto, o básico aí pra outros RPGs gachas, né? Não tem muito segredo. Pega o seu personagem, dá up, equipa e por aí vai. E vai também pensando já qual herói combina com qual pra tá formando aí a sua equipe, tá? Vamos pra gameplay. Vamos dar uma olhadinha lá como é que funciona aí uma das partes que me atraiu. Porque eu fiquei pé atrás, cara. Falei, porra, mano. Não é tático, desganha sem ser tático. Será que vai prestar? Então, foi aquele momento que você fica aí bem cético a respeito do game. Mas ele acabou me conquistando. Eu gostei bastante aí. Apesar de ter jogado só um pouco. Eu já tenho aí uma boa experiência com jogos nesse estilo. E esse aqui realmente ficou bem feito. Bom, agora vamos lá mostrar a gameplay. Seguinte, vamos aqui em Main History. A gente escolhe o capítulo, né? Basicão. E também dá pra tá escolhendo aí um amigo pra tá ajudando. Tem alguns aqui recomendados, né? E tem o seu grupo ali com até seis personagens pra tá fazendo a batalha. Vamos lá. Acho que o único ponto ruim que eu achei do game até agora foi os loadings. E não sei se vocês repararam enquanto eu tô falando. Os loadings são bem chatos. Essas partes eu nem curtei, ó. Pra vocês verem. Principalmente pra carregar fases, algumas trocas de tela. Por exemplo, até pra ir olhar a personagem. Fica dando alguns loadzinhos aí um pouco chatos. Tá bom? Vamos lá. Seguinte. Primeiramente, teremos aqui um total de quatro skills. Como eu disse pra vocês. Então, dá pra tá utilizando e trocando. De acordo com como você vai upando. Dá pra tá aí fazendo uma build de skills, né? Por assim dizer. Deixar montado ali e combinar elas. Tem o seu ataque básico aqui no meio. Então, além das quatro skills, você tem o ataque básico. E as quatro skills, elas precisam aí de um custo de mana, de SP. Então, conforme você vai batalhando, o SP vai recuperando. Mas, quando você utiliza, né? Ele não tem um cooldown. Você precisa de mana. Não tem cooldown de skills aqui. Tá bom? Isso aqui é uma das partes que eu achei legais. Aí dá pra você tá economizando mana, né? Ou segurando determinadas skills aí. Com certeza vai ter alguns que tem um custo mais alto aí de SP. Beleza? Ele também tem essa opção aqui de lift. O que é engraçado porque você pega um outro personagem e segura ele. Eu vou pegar isso daqui, ó. Lift Shratter. Ela pega ele, né? Segura ele na cabeça. Pra depois tá arremessando. Eu achei até engraçado, né? Mas é algo bacana. Outra coisa que eu vi aqui também, reparei. Algo parecido com o Epic Seven. Tem alguns dual ataques. Por exemplo, eu ataco e o meu personagem puxa os outros por ataque. Eu vi que aconteceu meio aleatório, tá? Então, não sei ainda direito como que isso funciona. Mas tem dual ataques. Tipo, às vezes o seu personagem e o outro. E já vi dual ataque e o time inteiro bater aí em um ataque só. E alguns dos ataques são bem engraçados. Porque o... Três do time faz como se fosse uma flecha. E o outro vai montado em cima como se fosse uma prancha. Nossa, é bem engraçado. Então, ele tem essas pegadas aí. Coisas que tem do Disgaea, né? Porque o Disgaea tem uma pegada cômica muito legal. Mas não desmereça aí o seu estilo. Porque geralmente ele tem muita tática envolvida. Só essa questão dele ter quatro skills. Então, já ficou bem legal. Como RPG de turnos, eu acho que ele ficou muito bacana. Apesar dessa mudança de estilo. De ter tirado o tático dele. Que é o forte do Disgaea. Eu acho que ficou legal, cara. Eu esperava menos, né? Achar aí que ia ser ruim. Mas, pra mim, foi mais. Tá bom? Então, vamos usar aqui algumas skills. Só pra vocês já verem. Eles capixaram nas animações. Os desenhos ficaram bem legais. Ele não tá pixel. Mas o estilo dele parece alguns jogos pixel. Lembrar alguns estilos de jogos pixel. Essa aqui é. É, dá um real e uma... Se não me engano, uma barreira que ela dá. Beleza. A skill dele, ó. Você pode estar segurando o botão. É, pra estar usando. Mas, não sei se vocês viram o dano. Mas, olha o dano. A diferença dele é absurda. Olha lá. Quer ver? Olha, 3 carros. Então, é uma diferença bem legal aí. De um personagem. De uma classificação melhor. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. É a respeito aqui da barra de speed, ó. Então, é um jogo baseado em speed, tá? De acordo aí. Com o que você equipa. E deixa o herói. Vai tendo uma velocidade aí na barra pra correr. Parecido com o Epic também. Epic Seven aí. Quanto mais speed você tem. Mais rápido você corre aí na barra de ação. Como eu disse, ó. Eu peguei o pinguim na mão, né. Eu posso usar o Tower Attack ou o Troll. O Troll eu jogo o pinguim no inimigo. Deixa eu usar esse Troll aqui pra vocês verem. Eu achei bem engraçado, né. Até causou um dano bem interessante, ó. No caso, aí eu perco o personagem. Mas, é engraçado. Então, eu joguei o pinguim. Ele morreu. Eu perdi ele. Causou um bom dano. E entrou o herói que eu tinha selecionado pra estar me ajudando aí no combate. Ó. Eu tô com 50 de SP. Então, dá pra mim usar o ataque ao dela. Esse aqui pega em todos, ó. Então, essas animações e efeitos ficaram bem legais, tá. Queria ver que, dependendo do personagem, você pegar com mais raridade. Deve ter algumas animações até mais interessantes. É, esse daqui que eu peguei é diferente. Esse da espada aqui, ó. Dá um ataquezinho normal dela. Ó, esse do ataque, ó. Dá um liga. Ó. Aí, isso aí acontece bastante, cara. Só que assim, eu ainda não saquei qualquer ideia, né. Agora, assim, em que momento que isso aqui acontece. Ou se é algo aleatório. Mas eu achei interessante. Ó, dou um ataque de novo, ó. Ó. Bem legal, né. Bom, pulei aqui pra próxima parte. Uma das coisas que são bem legais de você jogar. Se você entender um pouco de inglês, realmente são bem engraçados os diálogos, né. Aqui são alguns heróis que vieram defender, né. Que a gente vive no mundo dos demônios. A gente é o lado mal da história, né. Então, é bem interessante, ó. Tipo uns Power Rangers. Eu já tava dando risada aqui só de ver os personagens, né. Aí são os heróis que apareceram aí pra gente estar enfrentando. Esse Prism Rangers. Vamos lá. Então, ó. Ela achou bem legal, né. Os heróis, ó. E é um boss final. Então, vamos enfrentar eles aqui. Pra vocês verem essa pegada aí. Cara, é muito engraçado os diálogos. Se você entender um pouco de inglês, você vai entender o que eu tô falando. É muito divertido mesmo estar lendo o modo história. Eu espero que mais pra frente eles resolvam traduzir pro português, né. Por enquanto, só tem aí em inglês mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar um personagem aqui diferente. Como um amigo. É bom que já dá pra gente utilizar. É, isso aqui parece ser interessante, ó. Vamos lá. Esse ali é o que fica de suporte. Aí, qualquer coisa, eu taco o pinguim lá e já troco pra ele. Ó, os Lords estão um pouco chatinhos. Eu não sei se... Pode ser que com atualizações eles melhorem bastante aí o game em si. Então, tem uns Rangers lá, né. Vamos pegar lá o pinguim. Beleza, deixa eu ver quem que ataca aqui. Vamos atacar ela aqui. Eu posso estar selecionando um alvo, tá. Esqueci de falar esse detalhe. Então, ele não ataca aleatório. Você escolhe quem vai atacar. Ele, como RPG de turnos, ele ficou muito bem feito. Eu curti bastante. Aqui é a barreira, né. Aumenta a defesa e a resistência por um certo período de tempo. Três turnos. Vamos usar o ataque básico por enquanto. Tá bom, ativa os dual-ataque. Quero que apareça aquele outro dual-ataque. Eu acho bem engraçado. Ele é muito forte. O principal que você pega de começo, tá. Cara, eu não lembro de ele estar com esse cajado na mão, não. Eu acho que foi eu que eu equipei. Ah, legal. Isso modifica na aparência dele, ó. Agora que eu tô reparando. Ele tava com a espadinha na mão no começo. Então, deixa eu usar o dual-ataque aqui. Ah, não, meu. Usei o tower, ó. Cliquei no botão errado. É pena que ele não tem como mudar, né. Ah, eu continuei com ele na cabeça. O próximo eu arremesso ele. Tá, agora é o boss mesmo, né. Os rangers aí. Cara, essas... É muito engraçado, velho. Oh, caramba. Eu devia ter pegado o pinguim lá. Olha, eles atacam ele. Não dá nem dano, velho. Zero de ataque. Deixa eu pegar ele ali, velho. Ah, da próxima eu já jogo ele. Eu queria ver se tem como trocar já de cara. Mas eu não vi nada aqui parecido. Ah, ele tá aqui em stand-by, ó. Deixa eu ver se consigo trocar direto pra ele. Ah, não. Não vou trocar com ele, né. Ah, o anel até que causou um dano. Dez-nove. Beleza. Deixa eu ver se consigo trocar com ele. Ah, legal. Ó, aqui ele já tem três skills, esse cara aqui, ó. Vamos utilizar uma skill dele? Olha lá. Bem legal os efeitos, né. No próximo eu vou utilizar outra skill dele. Então, pelo que eu entendi, ó. As armas... Elas... Elas modificam a aparência aqui, ó. Conforme você equipa. Então, no caso, eu tava usando a espadinha. Agora eu tô com o cajado. Legal. Ah, bom. Já limpou o estágio, né. Deu pra vocês verem aí. É... A gameplay. Como que funciona. Ele tem um auto, né. Dá pra você tá ligando. De início, eu não recomendo, tá. Vai conhecendo o jogo, é mais interessante. Conhecendo as skills. Aí, quando você já tiver... Um bom conhecimento. Liga o auto pra tá farmando. Porque... A gente já sabe que nesse tipo de game tem muito farm, né. Bom, voltando aqui pra tela inicial. Vamos fazer um sumãozinho, né. Basicão. Aí, pra tá finalizando o vídeo. É... Eu vou pegar aqui alguns heróis. Dependendo do que vim. É... Eu faço mais uma batalhazinha só pra finalizar. Pra gente ver aí mais alguns em combate. Beleza? Então, tá tendo um sumão especial aqui, ó. É... De heróis de natal. Né. Ainda tá rolando esse tipo de evento. Dá pra você tá fazendo um vezes dez com mil e quinhentas gemas. Aquelas gemas eu ganhei de início, tá. Tem três mil. Dá pra fazer aí dois vezes dez. Vezes dez. Ó. Um, três estrelas acima. Garantido. Certo. Aqui tem um ticket, né. Um, quatro estrelas garantido. Eu tenho um, tá. Esse aqui eu ganhei também. De início. Vamos usar o ticket primeiro. Vamos lá. Depois eu faço mais dois vezes dez. Eu reparei que a animação... Ó, caiu uma bola amarela. Eu, se eu não me engano, no primeiro lá caiu uma bola colorida. Então, não sei se vai fazer diferença aqui. Vamos ver. Legal. Ó, ficou colorido. Ah, legal. Veio quatro estrelas, ó. Creio eu que esse daqui seja o mais raro, né. Ó, que bonita ela. Seraphina. Ó, então aquele do ticket eram quatro estrelas garantido, né. Veio só ele. Agora vamos fazer aqui o vezes dez. Vamos ver se dá sorte. Aqui, lá falou que tem um três estrelas garantido, né. O quatro, não. Ó, o baúzinho tá diferente. Isso aqui é um bom sinal, né. Ou não. Ó, vi várias bolinhas amarelas. Eu não vi nenhuma colorida. Agora eu fiquei na dúvida. Aquele lá do ticket. É, não tava a bola colorida, mas... Veio um personagem quatro estrelas. Ó, aqui tudo indica eu não vi nenhum... Quatro estrelas, não. Então, você vai ver muitos personagens assim, tá. Pra quem não sabe. É... É, demônios, monstros, vampiros, zumbis. E por aí vai, né. Tudo que é esse tipo de coisa aí que a gente tá acostumado a ver. É... Em um mundo dos demônios, né. Ah, bacana. Essa aqui eu já tenho. Eu não sei o que acontece com heróis repetidos. Beleza, até que rendeu, cara. Veio, ó. Quatro... Não. Cinco, três estrelas. É, eu não sei até que ponto eles são bons, né. Pode ser que sejam bem legais. Vamos fazer aqui mais um vezes dez. Aí eu já coloco alguns na equipe. E a gente dá uma olhadinha nas skills deles. Ó, o baú veio diferente de novo, ó. Tá dourado agora. Será que vai fazer diferença? Ó. Aí tinha uma bolinha diferente ali. Não era colorida, mas tava diferente. É, agora deu bom. Veio um quatro estrelas. Legal. Gordon. Defensor da Terra. Não sei se esse foi melhor que o outro Summon, né. Pelo menos veio mais cinco estrelas, ó. Mas veio um quatro estrelas e um... É, três estrelas. O resto, tudo, dois estrelas. Ah, beleza. Acho que deu bom, né. Peguei um quatro estrelas e vários três estrelas aí pra tá agregando ao time. Vou só fazer um timezinho aqui, escolher alguns personagens interessantes. Botar uma batalha só pra finalizar aí o vídeo. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Como vocês viram, ficou um RPG bem interessante. Eu curti bastante. Apesar da mudança aí de estilo, né. Tiraram o tático, colocaram aí um RPG de turnos. Ele ficou muito bem feito. Desde... O seu conteúdo de modo geral, eu falo aí, na hora do combate. Essa questão de ter as quatro skills ficou bem legal. O sistema de combate ficou interessante. Os personagens... Então, tudo isso agrega bastante aí ao jogo em si. Então, é um título que vale a pena você dar uma conferida. Bom, eu achei ele um título bem interessante. Acho que vai agradar aí o público de modo geral. Principalmente pra quem já conhece Disgaea, né. Vai ver aí os personagens. Muito conteúdo dos outros games aqui. O que é bacana. E pra quem não conhece, acho que é uma boa oportunidade aí pra tá conhecendo pelo menos os personagens. Mas, se quer jogar um Disgaea verdadeiro mesmo. É, tem que pegar aí as outras versões de console e PC. Vocês vão entender o que é aí um RPG tático de peso que Disgaea é. Bom, é isso aí. Quero que vocês tenham gostado de mais as primeiras impressões. Lembrem que eu vou estar deixando o link na descrição. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu!